Deixa eu pôr hip-hop aqui, agora vai, hein? Agora é pra gravar, hein? Pode ir? Vou. Ah, pedacinho das peixas. Aí, vai, 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 segue. Só dá uma esperadinha aí que eu dei uma alongada ali no drift. Aí, cheguei. Beleza. É, eu puxo o frente de mão ali. Se não ele fica fazendo a volta, ele demora. E aí, queguei. E aí, queguei. E aí, queguei. Cara, é uma e meia já, velho Porra Tá junto, Jonas? Tá junto, Jonas? De vez em, não igual Que Division 2 Para e-mundo Apenas Pra de comer Pra de comer Tchau, tchau. Tchau, tchau.